Olá! Começa agora mais um Fique por Dentro, boletim que deixa você atualizado sobre o que acontece no TRE da Bahia. O TRE dá as boas-vindas aos novos estagiários do Projeto Menor Cidadão. Depois de um longo e desafiador processo seletivo, os estudantes iniciaram o estágio cheio de sonhos e disposição. Eu fiquei muito feliz em passar, fiquei com muita expectativa de se eu ia passar, se eu não ia passar. E hoje foi o meu primeiro dia de treinamento. Estou ansiosíssima para começar, gostei muito do ambiente. Estar estagiando hoje com as minhas colegas, entendeu? Para mim foi uma oportunidade muito boa que apareceu em minha vida, que me surgiu. Foi uma vitória também ter passado, feito a prova, todas as fases, ter passado, ter concluído. Essa edição fica por aqui. Curta a nossa página no Facebook para acompanhar mais notícias. Obrigada pela atenção e até a próxima página.